É, vamos falar sobre, por exemplo, a gente tá falando da figura do Lorde, que é uma figura mítica e ninguém sabe se é verdade o que ele tá falando ou não. Será que ele é um personagem ou não? Ele vai ter que proferir aqui agora uma frase que ele odeia o funk e o Vitor do Metaforando vai ver se ele realmente tem ódio no fundo do coração dele ou se apenas é uma persona que ele coloca para fingir e ganhar um pouquinho mais de view maquiavélicamente. Olha o que eu tô falando bonito hoje, hein? Eu nunca falei que odeio o funk, eu nem consigo. Vai olhando. Porque se eu falar eu tô mentindo, eu não odeio o funk. Ah, o cara tá sendo honesto, ele não tem graça. Pronto. Não, mas eu não consigo. Entendi, você tá já te analisando. Não, mas eu digo, eu nunca falei eu odeio o funk. Eu falo que ele é fezes, eu falo que ele é coliforme fecal, que é uma merda, mas odiar eu não odeio. Eu não odeio. Tá, e o Lorde, se a gente pedisse pra você fazer o contrário, o exercício inverso, você fazer uma afirmação em prol do funk. Que eu gosto do funk. Não, descrevendo uma qualidade, assim, descrevendo a qualidade da estrutura musical de uma... Olha o desprezo. Opa! Nem precisou ir muito longe. Nem precisou ir muito longe. O problema do funk é que tem funk... Eu já ouvi muito funk, essa é a verdade. Eu já ouvi muito funk. Lá na... Em 2004, 2003... Ah, tá, mas não é o funk de hoje. É, é. Não, mas ele era grosseiro. Tinha um funk que falava assim... Pega lá, chavasca! Pega lá, chavasca! Uma coisa assim... Que isso, Lorde? Tocava nas Copa Vete. Era maravilhoso. Caraca. Então eu não cheguei a odiar, mas a gente xinga o funk porque ele dá view. E não tem funkeiro assistindo aqui. Então eu vou continuar falando que o funk é uma merda e eles vão continuar caindo nas bait. Mas voltando a falar, você falou pra eu falar qualidades do funk... É, assim... Já se cursou. Mas aí que tá. Já se cursou. Todo esse tempo que você foi contar essa história, essa coxada que você deu... Eu já treinei. Você já acabou de pensar em argumentos que façam sentido pró-funk. Não, vou mentir então. Tá isso, isso. Eu quero isso. O funk tem uma melodia... Desprezo. Belíssima. Raiva, desprezo. O funk parece que ele é feito por anjinhos. Eu tenho que olhar pra onde? Olha só, o pessoal que vai fazer um corte do Flo, uma coisa... Faz um... Do Flo não, do Master. Faz um... Volta. A hora que ele foi falar, o funk tem... Olha com que dedo que ele ajeitou o óculos dele. Sem brincadeira. Ele fez um gesto emblemático. Depois vocês conferem aí no replay. Você ajeitou o óculos com o dedo do meio. Isso é um gesto emblemático. Então eu não gosto mesmo do funk. Eu acho uma merda grande. Você acabou de fazer uma afirmação que sim, cara. Você mostrou um gesto emblemático sobre isso. Agora você tá se coçando e tá criando uma dúvida. Isso aqui mostra o quê? Pelo que eu vi no Discovery, é como se um animal tivesse uma ereção mostrando poder. Esse gesto emblemático. É isso ou não tem a ver? O emblemático, ele é um... Não, ele é um gesto que transmite uma emoção. Um gesto ilustrador. O ilustrador, ele complementa uma fala. Ah, estou aqui. Olha a luz. Aqui tá frio. Então eu tô ilustrando. O emblemático, ele não precisa do complemento verbal. Ele mandou tomar no Lulu o funk. É isso. Inconscientemente. Ele meio que por trás. Mas eu falando sério, eu não tenho essa raiva não. Tô me coçando. Não, não. Não chega a ser raiva. Não chega a ser uma raiva assim. Eu quero que todo funkeiro do mundo morra. Não. Mas dá pra ver que não há prova. Não é uma aprovação, entendeu? Então eu realmente não gosto. Agora... Mas olha que engraçado. A gente tava falando da estrutura musical do funk. Aí ele ficou bravo. Porque funk gera muita coisa. Funk tem o movimento, funk tem o baile, funk tem... Quando eu falei estrutura musical, o que você fez o gesto aqui? Eu sofro muito, porque é uma feze. Fez.